Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, quero já de cara lhe agradecer por estar assistindo a esse vídeo se for o seu primeiro vídeo no canal, fique à vontade para explorar, tem bastante coisa, bastante assuntos e é você que já me acompanha, que tem acompanhado os vídeos, muito obrigado dando sequência então ao que eu falei no vídeo anterior, sobre a criação de levadas de bossa nova o básico, o início, então vamos incluir uma segunda nota nessa levada então no vídeo anterior eu falei sobre utilização de tônica quinta então eu coloquei desde o início lá, como que você vai pegar o ritmo na bateria e passar para baixo e tudo mais então hoje, nós vamos pegar o mesmo exemplo, a primeira parte da garota de panela a primeira parte A da garota de panela e vou colocar agora a terça junto com essa quinta e vou te demonstrar aí como que você vai fazer primeiro para estudar isso primeiro a gente tem que conseguir entender, conseguir ter essa visão no braço bom, então vamos recordar, vamos recordar os acordes e aí eu já vou falar da tria de cada um deles então o primeiro acorde é aquele Fá com sétima maior não vamos nos preocupar com a sétima por enquanto já que as tríades estão em todos esses acordes, mesmo eles tendo sétima então Fá com sétima maior, nós vamos ter a tônica é o próprio Fá a terça é um Lá e a quinta é o Dó próximo acorde Sol, Sol dominante Sol, tríade maior com sétima menor então nós vamos ter tônica, Sol, terça, Si, quinta, Ré terceiro acorde, Sol menor com sétima tríade de Sol menor Sol, tônica, Si bemol terça e Ré quinta o próximo acorde, Sol bemol dominante então tônica, Sol bemol terça, Si bemol e quinta, Ré bemol então são essas as três notas para cada um dos acordes depois a gente volta para o Fá faz mais uma vez o Sol bemol aí recomeça a sequência agora vamos ver como você vai estudar isso então vou recapitular rapidinho primeiro vou tocar toda essa sequência só usando a tônica e a quinta dos acordes só para a gente relembrar um pouquinho como foi o treino aí no último vídeo bom, então usei a tônica e quinta de cada um dos acordes Fá e Dó, tônica quinta Sol e Ré aí vai para o Sol menor continua Sol e Ré Sol bemol Sol bemol e Ré bemol Fá, Dó Sol bemol, Ré bemol então é assim que você tem que treinar a princípio pega lá a sequência harmônica qualquer bossa nova pode ser essa, pode ser outra e toca toda ela assim segundo passo é incluir então as terças agora nós vamos tocar tudo com tônica e terça eu vou fazer a mesma sequência só com tônica e terça então eu vou ter terça do Fá vamos recordar é o Lá então Fá, tônica, Lá terça Sol, terça do Sol Si bemol desculpe Si Sol, Si aí nós vamos fazer um Sol menor que aí sim é o Si bemol Sol e Si bemol aí o próximo acordo é Sol bemol Sol bemol e a terça desse Sol bemol S bemol também tá? e aí repete o Fá e o Sol bemol no final então agora a mesma sequência usando tônicas e terças assim que você tem que treinar bemol aí qual que vai ser o seu próximo passo? agora é mesclar essas duas tá? certo? então você pode reparar que o Fá são dois compassos e o Sol Sete, né? o Sol dominante também são dois compassos então você pode tocar tônica e terça tônica e quinta ou tônica e quinta e tônica e terça então é que tá a grande jogada é legal agora você ficar alternando isso e quando é um compasso por acorde fique à vontade escolha a terça ou escolha a quinta e qual que é a grande a grande parada aí o que deixa essa levada bem interessante é quando você mescla realmente quando você não cria um padrãozinho esse tipo de música é importante você entender isso também que eu vou falar agora esse tipo de música não é legal criar muitos padrões é diferente da música quando você faz o groove e aí você mantém aquele groove na música toda é um conceito totalmente diferente desse, tá? então esse tipo de som, né? a bossa nova é... o importante é você não criar muitos padrões então você vai... tem que ir alternando tá? então se tocou tônica e terça você tenta tocar tônica e quinta mas também é legal às vezes repetir tocar tônica e terça tônica e terça no próximo acorde toca tônica e quinta tônica e quinta entendeu? o legal é isso é importante você entender isso o legal é mesclar muito essas ideias tá? então como exercício vou fazer assim, ó pra você entender como que é tônica e terça tônica e quinta tônica e terça tônica e quinta não importa o acorde tá? então no fá e no sol no fá sétima maior e no fá e no sol com sétima eu consigo fazer as duas tônica e terça depois tônica e quinta a hora que fica um acorde só por compasso eu vou tocar tônica e terça num, no outro acorde tônica e quinta no outro tônica e terça no outro tônica e quinta tá bom? vamos lá tônica e 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 t Ficou padrão, né? Claro, porque é exercício Tá? Então você vê que não fica muito legal Agora, quando você toca Lé solto, né? Cada hora Usa uma Uma nota, né? Você vai perceber que fica muito mais interessante Então agora eu vou tocar assim, tá? De uma forma livre Mas é importante que você treine como eu mostrei anteriormente Toda música que você for tocar Dá uma treinada assim, dá uma passada Pra você lembrar o que é terça de cada acorde O que é quinta de cada acorde Agora eu vou tocar livre, tá? Uma hora eu vou tocar quinta, outra hora eu vou tocar tônica Às vezes eu vou repetir, tá bom? Pra você ver como que já vai dar uma outra cara Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bem, então é isso Agora o importante é você pegar essa ideia E passar isso pra várias músicas Tocar em várias sequências harmônicas, tá? Essa garota de Ipanema, tá? Essa é a Back and Track que eu tô usando aqui Tá disponível aí no canal Vou deixar aqui pra você acompanhar ela Tá disponível completa Com as duas partes, tá? Já pode usar esse conceito lá Tá? Tem outras lá também Tem mais algumas bossas lá também Vou deixar aí também pra você acompanhar E aproveitar o que tá lá Pra você estudar E estude em cima do que você tem Certo? Entenda Ainda é básico, tá? Mas já dá uma certa cara na sua levada aí Já vai melhorar bastante Temos muito o que falar Tem a parte rítmica pra mudar Tem outras notas pra incluir Então se você achou interessante Se quer se aprofundar mais nesse estilo Comenta aí, né? Deixa aí o seu recadinho Que eu faço mais vídeos sobre esse assunto, tá? E tem outro estilo que você acha legal Que você tem dúvida Que você queira conhecer, né? Não precisa ser necessariamente brasileiro Pode ser outros estilos também Deixa aí Que eu posso fazer uns vídeos falando sobre isso também Tá? Então mais uma vez, muito obrigado E aquela... Deixo aqui sempre aquele recado Aquele pedido Da inscrição Se não se inscreveu Se inscreva lá Comenta Compartilha, tá? Isso ajuda bastante o canal A chegar em mais pessoas Tá bom? Obrigado Bons estudos Bons estudos E aí E aí E aí